E Londrina terá três, como é que é? Motolâncias? O que é isso? Motolâncias? Seria uma motocicleta, ambulância? Deve ser isso. Pra agilizar o atendimento do SAMU, Luciano Miyazaki explica pra gente. Motolâncias é um nome não muito bonito, mas resolveu o problema de que vai resolver, vai agilizar o atendimento, né, Lu? Essa é a ideia, viu, Cid? A Prefeitura de Londrina confirmou que deve utilizar, então, motos para o serviço de atendimento do SAMU. Na verdade, vai complementar, daí esse nome, Motolâncias. Esse serviço que já existe em alguns municípios do país, como, por exemplo, São Paulo Capital, Campinas, no Rio Grande do Sul, até em Pernambuco, em Sergipe, estados que já utilizam, então, isso. E aí, Londrina também vai contar, então, com, inicialmente, três motos que devem ser adaptadas. Coloca aquela caixa de transporte pra poder transportar os equipamentos e motos que devem ser pilotadas ou por enfermeiros ou técnicos de enfermagem. A ideia é aproveitar já o quadro de pessoal do SAMU. Esse pessoal vai ter que passar por uma capacitação, treinamento. O município é que vai adquirir também essas motos. Tá nessa fase, exatamente, de cotação de preços pra fazer o edital de licitação. O secretário de Saúde, Felipe Machado, esteve lá em Brasília, conversando diretamente com representantes do Ministério da Saúde. A informação é a seguinte, o Ministério, ele autoriza, ele habilita o serviço, no entanto, não ajuda nessa parte, por enquanto, de recursos pra montar esse serviço. Ou seja, comprar motos, adaptação, os equipamentos, pagamento de pessoal. Depois que esse serviço já estiver autorizado, aí sim, o Ministério da Saúde pode disponibilizar até 9 mil reais por mês pra cada veículo e equipe pra ajudar no custeio. Vamos ouvir, então, o secretário de Saúde, Felipe Machado, falando sobre essa novidade. O objetivo é que a gente qualifique ainda mais o nosso serviço de atendimento móvel, o SAMU, com essas motos à disposição da população. Pra casos específicos, de acordo com os critérios que o Ministério da Saúde estabelece em relação ao horário de funcionamento, às ocorrências que podem ser atendidas, nós teremos aqui três motos à disposição da população, ampliando a capacidade de atendimento do SAMU e aumentando a sua frota. Segundo, então, regulamentação do Ministério da Saúde, esse serviço de motolância pode rodar 12 horas, ou seja, das 7 horas da manhã até 7 horas da noite. Durante o período da noite e madrugada, apenas as ambulâncias tradicionais. Qual que é a ideia do município? É incrementar. Atualmente, Londrina tem 20 ambulâncias do SAMU, 11 rodam, as outras ficam de reserva. Então, essas 11 ambulâncias continuariam rodando em parceria, então, com essas motulâncias. Então, que aí, por exemplo, numa situação em que não é tão grave, que depende aí apenas de uma chegada rápida também, que de repente esse primeiro atendimento é primordial, então vai a moto na frente primeiro, com o enfermeiro, o técnico de enfermagem, já faz esse primeiro atendimento até a chegada da ambulância, por exemplo, no caso de infarto. E chegar mais rápido, principalmente em horários aí de bastante congestionamento, de muito movimento. Vai avaliar, por exemplo, em que não há necessidade de locomoção, de levar o paciente até o hospital. Mas de um atendimento no local, também nessas situações, a motulância deve ser bastante útil. Então, previsão, Cid, que esse serviço esteja funcionando no fim desse ano, viu?